Sérgio, você está escondido? Por que você está escondido aí? Está achando que eu vou ligar para você? Você passa o que? Não, amor! Malice, né? Você está vendo? Você está vendo malice? Todo dia é isso! Todo dia é isso! Tem que ter tudo certo! E não me passa a pomadinha Aqui para não assar Passar a pomadinha E o outro E o outro também E a dobra Já não acabou não! Aqui, olha! Aqui, olha! Aqui, olha! Tem que passar a pomadinha Agora pode cortar o quimbra, amor! Também põe a pomadinha Aqui, nessa dobra Toda a pomadinha Para poder ficar bem Uma dobrinha bem Sequinha E qual o último que falta, amor? Falta o que? Algo de menininho Aqui, olha! Para hidratar a bruxa Né? Hidratar a bruxa Lúcia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!